Bora lá aprender mais um efeito super maneiro Primeiramente abre um novo projeto no CapCut Clique em biblioteca E escolha esse fundo preto aí Depois vai em proporção ali e escolha um por um Pronto, dá um ok Depois clica em texto e vai em adicionar texto E aí você vai botar o texto que você quiser Vou colocar aqui The God of War Que quer dizer o rei da guerra Feito isso, você vai vir aqui em fonte E depois de clicar em fonte Você vai na opção aqui War God Essa fonte aí, você vai aumentar e ajustá-la na tua tela Depois você vai clicar aqui do lado Em brilho, vai escolher essa opção ao lado E vai vir aqui embaixo E vai ajustar o intervalo e a intensidade do brilho Em volta da sua letra Feito isso, você vai botar o seu vídeo Vai selecionar ele aqui E vai colocar ele mais ou menos em 2 segundos de vídeo Corta essa parte aqui, ajusta o texto E agora a gente vai pra primeira parte de animação do texto Você clica nele, vai em animações aqui embaixo Vai em saída E vai aqui, escolher a opção expandir É essa opção aqui E você coloca a saída dela, a finalização, no máximo aqui Só arrastar essa setinha até o final Feito isso, terminou a primeira parte de animação do seu vídeo Vai ficar dessa forma aqui E agora a gente vai exportar isso aqui E vai abrir um novo projeto lá no CapCut Pra colocar isso aqui por cima Já com o novo projeto aberto aqui no CapCut Agora você vai fazer o seguinte Você vai aqui em camada Adicionar camada E vai importar esse vídeo que você acabou de fazer do texto Correto? Aumenta ele no tamanho da tela do jeito que você achar melhor Posiciona ele aqui na tela E depois vai aqui em mistura E em mistura você vai na opção filtro E após fazer isso, o efeito tá dessa maneira aqui Mas ainda não acabou A gente vai agora adicionar um toque especial nesse efeito aí Pra ele ficar bem mais profissional Primeiramente você ajusta a camada principal com a segunda camada aí Pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho Opa, aqui assim E agora você seleciona aí a camada do texto Rola aqui embaixo aqui E você vai encontrar a opção mascarar Clicando em mascarar você vai em horizontal aqui E vai girar Tá vendo? Aqui ó Perfeito Opa, selecionei aqui sem querer Mas sem problema Seleciona a segunda camada aí novamente Vai lá em mascarar, horizontal E você vai trazer esse texto aqui pro início E vai dar uma suavizadinha na setinha ali Lá em cima você vai marcar um keyframe que é o balãozinho Vai arrastar o vídeo até onde você acha que tem que aparecer o texto E vai arrastar aqui ó A máscara Arrastou a máscara Vai ficar desse jeito aqui agora Sem efeito, tá vendo? Mas ainda não acabou não Você vai dar mais um toque final Seleciona novamente aí a segunda camada Vai aqui ó Em animação Vai em saída E vai ali em fade out E bota mais ou menos em 0,9 0,8 aqui a saída E o efeito do texto tá ficando dessa maneira aí ó Mas eu vou dar mais uma moral aqui no meu vídeo aqui Vou selecionar a camada principal Vou marcar um keyframe aqui no início Que é o balãozinho Vou lá no final e vou aumentar ele aqui ó Vou aumentar ele Vou trazer ele mais aqui pro centro Vou ajustar direitinho Você ajusta de acordo com o seu vídeo aí também ó E o efeito final ficou dessa maneira aqui pessoal ó E você pode fazer o efeito Tanto se aproximando Como se afastando da tela Como você tá vendo aí E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve Curte E deixa o like Porque tem vídeo novo toda semana Valeu Um abraço E até o próximo vídeo E aí, gostou do vídeo?